Qual a forma correta de falar ou escrever? É paguei o rapaz ou paguei ao rapaz? Anote essa dica que ela é valiosa. Temos a regra dos quatro P's. Pagar, perdoar, pede preposição se se referir a pessoas. Portanto, os verbos pagar, perdoar irá pedir preposição se estiver se referindo a pessoas. Observe alguns exemplos. Paguei o boleto ou paguei ao boleto? Neste caso, o boleto é uma coisa, é um objeto. Então, não é uma pessoa. Então, não pede preposição. Então, é paguei o boleto. Agora, paguei o homem ou paguei ao homem? Neste caso, como o homem é uma pessoa, pede preposição. Então, é paguei ao homem. O A é a preposição e o A é o artigo definido. Portanto, paguei ao homem. Paguei a secretária sem crase ou com crase? Com ou sem preposição? Bem, secretária é uma pessoa. Então, neste caso, tem que haver a preposição. Logo, A secretária é o artigo definido. Logo, a fusão da preposição com o artigo definido, o A seria craseado. Portanto, paguei a secretária. Perdoei a dívida com ou sem crase? Neste caso, a dívida, ela só é uma coisa, não é uma pessoa. Então, perdoei a dívida sem crase, porque não tem a preposição. Perdoei o aluno ou perdoei ao aluno? Então, neste caso, o aluno é uma pessoa. Portanto, tem que ter a preposição A juntamente com o artigo definido ao perdoei a um aluno. Interessante, né? Portanto, é paguei o rapaz ou paguei ao rapaz? Como o verbo pagar, conforme essa regra, pede preposição se for pessoa e rapaz ou uma pessoa. Então, neste caso, é paguei ao rapaz, porque deve ter a preposição. Interessante, né? Sabe essa dica, compartilha com os amigos e não é mais.